A Avenida 87, no Setor Sul, mais uma vez foi alagada. Dois motoqueiros ficaram presos no meio da enxurrada. O ônibus, o transporte coletivo, também teve dificuldade para atravessar. Repare por outro ângulo que a enxurrada chegou até o viaduto da Avenida 85. Teve alagamento também na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao Tribunal de Justiça. E na Avenida Abel Coimbra, na Cidade Jardim, em frente ao Detran. A Avenida Independência, em cima da ponte da Marginal Botafogo, também ficou alagada. Por pouco, o córrego Botafogo não transbordou. Fomos até o local e, aparentemente, a Marginal resistiu bem à primeira tempestade de 2019, depois da reforma que foi finalizada no final do ano passado. A chuva em Goiânia foi mais intensa nas regiões centrais da cidade. Este vídeo foi gravado no entorno do Terminal Praça da Bíblia. No Negrão de Lima, as crianças aproveitaram para se divertir com a cascata que se formou na Marquise. Segundo o Serviço de Meteorologia, a tempestade é normal para essa época do ano. E até o final da próxima semana, vai continuar da mesma forma. Muito calor durante o dia e chuva no final da tarde e início da noite. Música 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 Música